que é um PL que institui um programa de atenção humanizada ao aborto legal. A gente tem na cidade de Niterói, São Gonçalo e arredores, uma mulher é estuprada por dia, pelo menos. Se pegar o estado do Rio de Janeiro, são 11 mulheres estupradas por dia. Mais de 60% são adolescentes, inclusive aqueles que são contra o debate de gênero, diversidade sexual nas escolas, contribuem, inclusive, para esse quadro não se encerrar. Porque no momento que não se discute uma desigualdade de gênero, que faz com que um homem possa tocar no corpo de uma mulher sem o consentimento dela, que faz com que o homem possa agredir uma mulher, estuprar uma mulher sem o consentimento dela, a gente acha que a escola não é o lugar para discutir isso? A gente tem algum problema. Imagina, senhores vereadores, alguém da família de vocês sofre uma violência sexual, chega num hospital, engravida e chega lá, o que você fez? Cadê o BO? Sofre uma nova violência. Isso é inadmissível. Esse avanço de um discurso do ódio, um avanço daqueles que não estão nem aí se a mulher é estuprada, não, aliás, incentivam o estupro no plenário, como o Bolsonaro. Imagina seguir com uma gravidez depois de um estupro. É isso que acontece em muitos dos casos de estupro no Brasil. Senhor presidente, eu gostaria de falar algumas palavras aqui a respeito desse pronunciamento, que eu já estava até estranhando, porque falou muito a respeito de outras questões. Aqui eu falei, não vai falar sobre o gênero, e sempre cai no gênero, né? Você vê como é que são as coisas. A população deve ficar pensando assim, só se fala sobre o gênero nessa casa. E a vereadora demonstra uma total falta de conhecimento da legislação penal, porque ela diz que a legislação, nosso código penal, determina que não é necessário fazer registro de ocorrência e fazer perícia médica para se fazer o aborto em caso de estupro. Na verdade, não tem nada disso no código penal. O código penal é silêncio com relação a isso. Mas, como todos sabemos, como a questão criminal sempre depende de um registro de ocorrência, de uma perícia criminal, isso leva sempre a termos essas questões até mesmo para fazer a apuração de um crime. E tem o entendimento do STF que é necessário, sim, fazer tanto o registro de ocorrência quanto da perícia criminal. Na verdade, o que ela está falando, que não é legislação, é uma resolução do Ministério da Saúde, da época ainda que o ministro da Saúde era Humberto Costa, no período Lula, em que ele fez lá uma resolução dizendo que não era necessário se fazer a perícia médica e o registro de ocorrência. Isso é uma resolução. Uma resolução de pessoas que querem ganhar no tapetão o aborto. E aí veio esse projeto dela, um projeto que queria fazer de forma violada o aborto aqui, porque é fácil você chegar no posto médico e falar, olha, fui estuprada, fui estuprada, quero abortar. E a pessoa não teve nenhum cuidado de ir até fazer o registro de ocorrência. É muita incoerência. Se a pessoa for estuprada, ela vai querer fazer o registro de ocorrência porque ela quer pegar esse vagabundo, quer pegar o cara que a estuprou para que até mesmo ele pague por isso. Agora não pode querer que a criança pague por isso. Existe sim, nos artigos 124, 125, 126, uma excludente, um parágrafo, uma excludente de punibilidade que permite que a mulher que foi estuprada, ela possa abortar porque ela não teve nem culpa disso. Nesse caso, ela não foi uma inconsequente. A culpa é do vagabundo, do estuprador. Agora, tratar o aborto dessa forma, como método contraceptivo, fazendo com que a criança seja como um dente, um dente que se arranca. E aí alega que a vida das mulheres são dados totalmente falaciosos que eles trazem. Dados que são totalmente aumentados por aquela ONG, a NIS, que todo mundo sabe, da Débora de NIS, que trazem dados que são muito maiores do que o normal, colocando 500 mil mulheres abortando por ano. Além de serem aumentados, vale destacar o seguinte, apenas 25% dos abortos são abortos voluntários. 75% são abortos espontâneos. Esses, sim, são abortos, casos de saúde pública. O restante é caso de polícia, sim. É caso de polícia. Porque, se não quer ter um filho, previna-se. Use métodos contraceptivos. E, mesmo assim, saiba que qualquer relação sexual está sujeita a você ter um filho, ter uma criança. Não se pode tratar uma criança, tratar um feto e uma relação sexual com toda tamanha irresponsabilidade, como eles querem falar. Dizendo que a mulher tem mais direitos do que o nascituro. O Estado está querendo delegar qual é o conceito de vida, quem tem direito à vida. Uma mulher ou a criança, um nascituro, que já tem. Eu trouxe aqui, vocês viram, quando estávamos falando sobre a DPF442, demonstrando aqui que uma criança de até 12 semanas de gestação, ela já tem ondas cerebrais, batimentos cardíacos, já mexe seus pés e dedos, chuca o dedo, já tem todas as suas condições fisiológicas de uma vida. E aí, querem realmente determinar dessa forma que uma mulher, ela tem o direito de abortar? Direito? Que direito é esse? Por que não tentam fazer uma legislação lá no Congresso Nacional para tentar mudar o Código Penal? Eu repito, porque sabem que 80% da população é contrário ao aborto. contrário ao aborto, é a favor da vida. E ainda falo aqui que tem pessoas que são a favor da vida e que são contra o aborto, que isso é contraditório, pelo amor de Deus. Contraditório é alguém para mim que defende a vida de vagabundo, mas é a favor do assassinato de fetos, de nascituros. Obrigado.